Fala, galera! Professor Natan Gama aqui, passando aqui desde já para resolver a nossa prova aqui da Unicristo. Nós estamos aqui com uma grande satisfação colocar para vocês a resolução da prova, a prova que aconteceu aí na semana passada. A gente está trazendo aqui as resoluções. Vocês vão assistir aqui todas as questões comentadas pelos professores aqui do Conceito. E ficou aqui na minha responsabilidade comentar aqui as seis questões de matemática que a gente vai iniciar a partir de agora, nesse momento aqui, tudo bem? Uma prova, fazendo aqui um breve comentário a respeito dela. Uma prova que tinha que você saber exatamente alguns conceitos básicos e também, obviamente, você saber interpretar aquelas questões, porque tinha muitos detalhes que poderiam levar você a caminhos e respostas diferentes, né? Então a gente tem aqui exatamente distratores, assim como acontece também no Enem, a gente tem nessa prova aí algumas questões que requer uma atenção máxima, redobrada para a resolução dessas questões, tudo bem? Então a gente vai iniciar a partir de agora aqui com a nossa primeira questão, a questão 31, né, que a gente coloca aqui, ó. Vou colocar aqui na tela para que vocês possam já visualizar. A gente tem aí exatamente a questão que diz aqui o seguinte, né, ó. Traz a seguinte informação. O Conselho Fiscal da Petrobras é composto por cinco membros com um mandato de um ano, permitida a reeleição, sendo um indicado pelos acionistas minoritários, um indicado pelos acionistas titulares de ações preferenciais e três indicados pela União. Então a gente já tem aqui, nesse momento, né, já uma pequena informação que já vai fazer necessária na resolução da questão, tudo bem? Então a gente vai colocar aqui, para que vocês possam visualizar, ó, exatamente o que a gente precisa nesse momento, que é o quê, ó. Eu tenho um indicado, né, que ele colocou aqui, né, um indicado pelos acionistas minoritários. Eu tenho um também que é indicado pelos acionistas titulares. E ele fala no restante da questão, né, que a gente tem três indicados aí pela União. Agora a gente vai exatamente pegar o comando da tua questão. O que é necessário nessa questão? O que ele fala? Considerando-se que os acionistas minoritários dispõem de três pessoas para indicar. Então, ó, os minoritários têm três pessoas para indicar. Os acionistas titulares de ação dispõem de outras quatro, né, então, ó, os acionistas titulares têm aqui quatro pessoas para indicar. E da União, ó, eles possuem exatamente seis pessoas para indicação. A pergunta é de quantas maneiras distintas, né, que pode ser feita a escolha para a composição do Conselho Fiscal. Então, você nota aqui que a gente tem sempre um grupo de pessoas que são possíveis ser indicadas, assim como nós também possuímos quantos ele quer. Pessoal, esse é o clássico tipo de questão que se refere à análise combinatória, tá bom? Então, análise combinatória, como sempre na Unicristus, batendo aí essa mesma tecla, né, de análise combinatória para justamente você calcular a quantidade de possibilidades, né, de grupos que são escolhidos, né, de acordo com cada exemplo dado na questão. Então, nota o seguinte, o que a gente vai começar aqui logo fazendo, ó. Eu vou logo que utilizar os três grupos, né, os três elementos, que é o quê? Eu tenho três pessoas do grupo minoritário, mas lá no comando da tua questão, lá no texto, na realidade, no texto base, a gente tem que do grupo minoritário ele só precisa de um. Pessoal, toda vez que eu tenho que selecionar de um grupo determinado grupinho, ou é um arranjo ou é uma combinação. Aqui, nesse caso, a gente não tem nenhuma ordem específica, né, então aqui a gente tem um exemplo claro de combinação, tudo bem? Então, vai ser uma combinação, ó, em que de três pessoas eu preciso escolher apenas um. Depois, ele diz o quê? Dos acionistas titulares, eu tenho quatro disponíveis, e desses quatro disponíveis, eu só preciso também de quê, ó? De um. Então, aqui, ó, combinaçãozinha em que eu preciso somente de um. E na parte final ele diz, ó, e da união eu tenho seis pessoas, e dessas seis pessoas eu preciso escolher, ó, três da união, né, que ele fala. Então, a combinação seis escolhe três. Um detalhe muito importante aqui, ó, é justamente o colocado aqui, o conectivo, né, que é justamente o quê? Eu preciso de um indicado pelos acionistas minoritários, um titular e também três. Então, é justamente um grupinho. Então, toda vez que quando tem i, né, a gente sabe que tem que multiplicar as combinações, nesse caso, utilizadas, tudo bem? Então, a gente vai colocar aqui, nesse exato momento, como vocês podem ver aqui, ó, exatamente como é que fica a resolução, beleza? Então, ó, combinação de três e um, a gente sabe que é três, ok? Combinação de quatro escolhe um, também dá quatro, beleza? Toda vez que quando é o próprio número i um, né, a resposta é ele mesmo. E nós temos aqui uma combinação de seis escolhe três, né? Então, no caso aqui, a gente vai jogar a regrinha de combinação, né, que seria o quê? Seria seis fatorial sobre três fatorial e três fatorial, né, que é exatamente a formulazinha, né, de combinação, né, que é n, p a p, né, aqui, ó, n escolhe p, n menos p. Foi exatamente essa fórmula que a gente iria utilizar nesse momento, beleza? Beleza? Aqui, fazendo o nosso cálculo, pessoal, eu tenho que este momento aqui, ó, esse cálculo que nós temos aqui é justamente seis vezes cinco vezes quatro vezes três, tá bom? Sobre três fatorial e três fatorial, né, ó, eu já sei que o três vezes quatro já me dá o doze aqui como resposta, beleza? E aqui eu faço o cancelamento, né, ó, três com três e o seis com três, né, que a gente sabe que três fatorial é a mesma coisa que o seis, tá bom? Então, fica aqui, ó, só o cinco vezes o quatro, beleza? Então, vai ficar doze vezes cinco vezes quatro é igual a vinte, né, ó. Então, a gente tem como gabarito aí, ó, duzentos e quarenta é a resposta para essa questão e tem D aqui para a gente dessa primeira questão da Unicristo. Uma questão, como eu falei, né, bem simples, é, sempre tem esse estilo de questão, não é uma surpresa, inclusive, até os meus alunos falaram, Natan, já é clássico, então, quando a gente já pegou, a gente já sabia que era exatamente dessa forma que a gente deveria fazer para resolver essa questão. Então, é uma questão bem tranquila, como vocês podem perceber, tá bom? Vamos aqui para a nossa segunda questão agora, beleza? Vamos aqui, ó, uma questão que já traz um texto, né, enorme, como vocês podem acompanhar aí, né, mas, como eu disse, você tinha que pegar os elementos certos para utilizar no cálculo correto, como vocês podem perceber, beleza? A questão vai dizer o seguinte, ó, o ITBI é o Imposto sobre a Transmissão de Intervivos, né, a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre o imóvel, exceto os de garantia, bem como a acessão de direitos à sua aquisição. A alíquota do ITBI é calculada, né, ele coloca aí, ó, 4%, foi exatamente o que ele colocou aqui, né, do imóvel, direito transmitido, cedido ou sobre o valor declarado. Então, a gente já tem aqui quanto é, né, ó, o Imposto, né, ó, que é justamente 4%. Quando o valor superior ao valor de mercado é ferido ou ainda sobre o valor do IPTU, o que for maior. Há benefícios da redução dessa alíquota nos seguintes casos, né, ele vai colocar aqui dois exemplos de redução, que é o quê? No caso de financiamento de imóveis, a alíquota aí, ó, que ele vai citar aí no texto, ele vai pagar 0,5 décimos de porcento, né, coloca aí 0,5%, então, sobre o valor efetivamente financiado até o limite de R$332.223, né, e 14% é a informação que tem aí no texto. No caso de pagamento antecipado, a labratura do instrumento, que quer servir a base de cálculo do ITBI, por exemplo, a alíquota, ele coloca aí vários exemplos, né, ele traz que a alíquota é exatamente de 2%, a informaçãozinha que ele coloca aí no texto. Aí vem agora o comando da questão, né, ó. Considerando-se a venda de um imóvel, sem pagamento antecipado, a lavratura do instrumento que serve de base para o cálculo do ITBI, cujo valor de mercado, ó, é de R$300 mil, né, então tá dizendo que o valor do apartamento é R$300 mil, só que ele pagou R$100 mil à vista e o restante foi financiado, né, então, detalhe, se ele pagou R$100 mil à vista, o restante é os R$200 mil, né, que foi financiado, beleza? Constata-se que o valor do ITBI referente a essa venda é de quantos reais? É justamente o que a gente vai colocar aqui nessa questão, beleza? Então vamos lá, ele falou no texto que quando a gente tem, né, foi o ponto 1 que ele citou aqui, ó, no caso de financiamento do imóvel, ele paga 0,5% desse imóvel da parte que foi financiada. A parte que foi financiada, pessoal, foi R$200 mil, né, como eu disse, ó, o valor do apartamento é R$300 mil, vamos colocar aqui, ó, R$300 mil. Desses R$300 mil, R$100 mil foi exatamente a parte que foi paga, né, à vista, vou botar aqui, ó, à vista, enquanto os outros R$200 mil, R$200 mil foi financiada. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a parte financiada e aplicar exatamente aí o imposto de 0,5%, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, pra vocês o 0,5% incluso nessa parte, ó, 0,005, né, ó, que é a mesma coisa que 0,5%. A gente multiplica isso aqui, ó, pra ver exatamente quanto é a parte que ele vai pagar em relação a esse valor, tudo bem? Isso aqui, pessoal, quando a gente multiplica, dá R$1.000. A gente multiplica, dá R$1.000. Natan, ok, nem tem R$1.000 nos itens, o que que eu faço com o restante? Aí, pessoal, aí que tá o detalhezinho da questão, porque se a gente analisar o ponto 2, ele diz que no caso de pagamento antecipado, ele vai pagar esses 2% aqui, né, ó, no caso de pagamento antecipado. Só que lá no texto diz, ó, considerando a venda de um imóvel sem pagamento antecipado, ou seja, essa informação aqui não vai servir de nada pra mim. Os 2% é só informação pra ver se você utiliza e chega a algum dos itens aí, tudo bem? Natan, então esse 100 que foi à vista, eu vou utilizar qual imposto? Você vai utilizar o imposto original, que é exatamente o quê? Os 4%. Então você teria que calcular o quê? 4%, né, ó, que é a mesma coisa que 0,4, né, ó, de 100 mil, tudo bem? E aí fazendo exatamente essa multiplicação, a gente obtém, né, do caso aqui, ó, a gente obtém R$4.000. Então qual é o imposto que esse cara vai pagar de TBI nesse caso? Vai ser os 1.000 mais os 4.000. Então a resposta é exatamente o item C aqui, ó. 5.000 reais é o detalhe pra essa segunda questão que nós temos aqui nesse momento. Então, uma questão como eu falei, né, se você se atentasse direitinho à forma como vinha na questão, você teria que utilizar os dados certos pra gente colocar da forma correta, beleza? Então a questão aí, mais uma vez, mais tranquila, mas como eu falei, tinha que se atentar. Vamos pra nossa próxima questão aí, a questão 3, ó. Questão 3 já traz aí algumas informações interessantes pra gente. Primeira delas, pessoal, é o seguinte, ó. Toda vez que a gente pega uma questão, normalmente eu sempre falo assim, ó. Você visualiza alguma figura geométrica, que nesse caso aí a gente tem um sólido, né, geométrico, que é o cone. Se ele vier um cone cortado, como ele tá exatamente nessa situação aí, já fica ciente. Você vai utilizar questões, um mecanismo, né, que é exatamente de relação entre o cone maior e o cone menor. É exatamente isso que a gente vai fazer nesse momento, tá bom? Então a questão vai dizer o seguinte, ó. Os metais podem ser divididos em 4 grupos, de acordo com a densidade, né. Ele pode ser o quê? Leve, pode ser um pouco pesado, pesados e tal, muito pesados e tal. Aí ele deu a tabelinha aí com as densidades dos materiais, beleza? O seguinte cone foi feito de ouro até a metade da sua altura, beleza? Até a metade da sua altura. Pessoal, então eu posso colocar aqui, ó, que aqui é H sobre 2, tudo bem? E aí vem um detalhe, o restante foi feito de prata. Com isso, pessoal, eu jogo aquela ideia de que volume do cone maior, volume do cone menor está para a altura do cone maior em relação à altura do menor, que é H sobre 2, né, ó. Ele é justamente a metade da altura que ele falou. E não esqueça de elevar isso aqui, ó, ao cubo, tudo bem? Você tem que elevar o cubo pra dar certo nessa questão. Por quê? Porque a gente está relacionando medidas, né, de volume com a altura. Então essa relação, ela é uma relação sempre elevada ao cubo na parte da altura. Aí eu faço aqui, ó, exatamente o corte, beleza? Então vai ficar Vzão, Vzinho, é igual a 2 ao cubo, que é igual a 8. Aí você fala assim, Natão, o 2 não estava lá embaixo. Pois é, lembra do detalhe, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então esse 2zinho aí, ó, ele vai ficar 2 ao cubo lá em cima, tá bom? Então por isso que fica aí igual a 8. Portanto, pessoal, eu posso falar diante disso que o volume da partezinha menor é 1 oitavo do volume do grandão. Baseado, ó, nessa regrinha que está colocada aqui, ó. Então o pequenininho, ó, ele é 1 oitavo. E o grandão, Natão, o restante é justamente o complemento, é 7 oitavos. Já teria que já sair desse momento com essa informação aqui, tudo bem? Aí você pode até, inclusive, pessoal, anotar isso como uma dica. Toda vez que eu tiver um cone e eu colocar metade da altura dele, o pedacinho de baixo vai ser sempre 1 oitavo do total e o restante é 7 oitavos. É a informaçãozinha básica que você já tem que colocar nesse caso, beleza? Com base nos dados, conclui que a densidade média do cone é de aproximadamente quanto? Então aí, como a gente tem dois materiais, a gente vai ter que fazer tipo um cálculo, né? Vai ficar um pouco chatinho por conta dos números quebrados, mas vai dar certo aqui, ó. O que a gente vai fazer, ó, beleza? Vamos aqui, ó. A densidade do ouro, lembrando, a densidade é massa sobre volume, tá bom? Então, a densidade do ouro, vou com o ouro logo primeiro, ó. Ele falou no texto, ó, que é 19,28, ó, 19,28 vezes o volume, né, meio pelos extremos. Natan, qual é o volume do ouro? É 1 oitavo, né, então, ó, 1 oitavo do grandão, né? Vou chamar aqui, ó, 1 oitavo do Vzão. E isso tudo aqui é igual à massa do ouro, tá bom? Vou chamar de MO de massa do ouro, beleza? Aí, pessoal, como eu tô colocando aqui pra vocês, como tem número quebrado, então a gente vai jogar aqui exatamente a calculadora aqui pra gente chegar mais rápido nos valores, tá bom? Mas lembrando, na hora da prova, você teria que fazer esse cálculo do jeitinho que eu coloquei aqui, beleza? Então, vamos lá, ó. Do jeito que tá aí, a gente vai ter 19,28 vezes 1 oitavo vai dar 2,41 Vzão, tá bom? É a massa do ouro. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a densidade da prata, ó. A densidade da prata é a massa sobre o volume. A densidade da prata, ele falou aqui, ó, na nossa tabelinha, ó, 10,5, né? Então, 10,5 é igual a M sobre V. Quem é o volume da prata, ó? É 7 oitavos, né? É 7 oitavos de Vzão. Meio pelos extremos. Então, a massa da prata vai ser 10,5 vezes 7V, né? Tudo isso sobre 8, tá bom? Fazendo esse cálculo aqui, pessoal, a gente tem exatamente 9,18, tá bom? Seria aí a massa da prata. Calculando as duas massas, né? Já que ele quer saber a densidade do cone completo, né? Então, a massa total, ó, massa total é a soma, né? Então, vai ficar aqui, ó. Vou botar aqui, massa total 2,41 V mais 9,18 V. Fazendo essa soma aí, a gente tem que é 11,59 V, tá bom? Essa aqui é a minha massa. Natan, qual é a pergunta? Qual a densidade, qual a densidade do cone, né? Aí, a densidade, mais uma vez, né? A densidade do cone é massa, que a gente acabou de descobrir, né? Ó, 11,59 V sobre volume. Quer ver também, né? O volume completo, né? Quer vezão? Então, aqui, ó, corta, corta. Então, a gente tem que é aproximadamente 11,60, que é o nosso item aqui, ó. Bem como a gente pode acompanhar, nesse momento, a resolução dessa questão. Então, é uma questão, sim, que envolvia cálculos, números quebrados, né? E tudo mais, mas que você tinha que ter aí a sabedoria, né? E a paciência, principalmente, para conseguir chegar à resolução dessa questão, tá bom? Então, é uma questãozinha bem comum de cair essa parte de tronco, né? O tronco, né? De cone e tal, para a resolução. Vamos para a nossa próxima questão agora? Questãozinha... Vamos aqui para a nossa próxima questão. Questão 4, né? Questão 4, que traz exatamente essa figura aí. Um piso retangular, de dimensões 20 por 30, está representado a seguir. Nele constam duas circunferências com centros nos pontos C1 e C2, e com raios iguais a 10 metros. Essas circunferências tangenciam três lados do retângulo, e a circunferência passa pelo centro da outra. Deseja-se pintar completamente a região indicada de cinza, né? Com a tinta, cujo rendimento é um galão por 20 metros quadrados. Logo, o número de galões necessários para isso é D. Pessoal, esse tipo de questão aqui, a gente resolve da seguinte forma, tá bom? Então, ela tem uma partezinha bem, de certa forma, chatinha, mas vai dar certo aqui para a gente resolver. Bom, ele disse para mim que o raio era 10, né? O raio era 10. Então, eu já posso afirmar que essa distância daqui para cá, vou fazer o seguinte, daqui para cá é 10. A distância daqui para cá também é 10, né? Ó, 10. E daqui para cá é 10, tudo bem? Então, já sei que a base do retângulo é 30. Então, o retângulo, ó, vou fazer aqui o retângulo, o retângulo, ele já é 30. E aqui eu tenho 10 para cima, 10 para baixo, então aqui em cima é 20, né? Então, a área total, retângulo, 600. Como é que a gente faz para descobrir aquela partezinha que está de cinza, né? Como é que a gente faz isso aí? Eu sempre faço o seguinte, eu pego a área do retângulo, que é 600, vou botar assim, ó, A área cinza. Eu vou pegar a área do retângulo, a área do retângulo, tá bom? Vou tirar o primeiro círculo e o segundo círculo, então a área do círculo, duas vezes, né? Porque são dois círculos. E se você notar, essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ela tanto pertence ao primeiro círculo como ao segundo. Se eu tiro duas vezes esse círculo aí, eu acabo tirando duas vezes essa parte. Então, para que eu não possa tirar duas vezes essa parte, eu vou acrescentar a parte que eu tirei extra. Então, vou botar assim, ó, mais a área, vou chamar aí de área, área X, tá bom? A área X é essa parte que eu pintei aí de vermelhinho, né? Que é justamente essa partecinha que eu pintei aí. Então, eu pego tudo, tiro os dois círculos e adiciona aí também essa parte aí, beleza? Então, vamos lá. A área do retângulo, eu sei que é 30 vezes 20 é 600, né? 600 menos duas vezes. A área do círculo é πr². Como a gente, a questão não deu valor de π, então eu vou supor que π é 3,14, tá bom? Ó, 3 vírgula πr² mais a área X. Agora, vamos lá para a partezinha aqui que é interessante, ó. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Vou apagar aqui para ficar legal para vocês entenderem como é que faz para a gente calcular essa áreazinha aí. Essa partezinha aí, pessoal, que é a área X, se você notar, aqui é 10, né, ó. Aqui é 10, isso aqui, ó, também é 10, que é raio. Isso aqui também é 10. Então, esse triângulo aí é um triângulo equilátero. Portanto, esse ângulo aqui, ó, é de 60 graus. Tudo é 60 graus, na realidade. Então, pessoal, esta partezinha aqui, ó, só isso, só isso aqui que eu estou pintando... É um setor circular. Vou colocar até separado aqui para você entender como é que eu faço o cálculo, tá bom? A área X é um setor circular, ó, a área do setor. Vezes 2, tá bom? Vezes 2. Por que, Natan? Porque tanto tem aqui embaixo como tem aqui em cima, né, ó. Ó, isso aqui também é um setor. É o mesmo triângulo, o mesmo setor, multiplica por 2. Beleza? Natan, como o ângulo é de 60 graus, então é 1 sexto do círculo, né? Exatamente. Então, vai ficar, ó, 2 vezes πr² dividido para 6. É 1 sexto do círculo. Porque é 60 graus. 60 graus corresponde a 1 sexto do triângulo, né, que tem 360 graus. Beleza? Só que aí, pessoal, vocês viram aqui comigo pelo desenho, que ficou faltando essa partezinha vermelha aqui, né, ó. Isso aqui, ó. Essa partezinha vermelha aqui. Natan, como é que tu faz para descobrir só essa partezinha vermelha? Ora, pessoal, tá vendo que essa partezinha vermelha tem também do outro lado, né? Aqui, ó, ó, ela tem aqui do outro lado. Só que na hora que eu faço esse cálculo aqui, ela já está inclusa do outro lado. Mas para a gente descobrir exatamente aquela partezinha vermelha ali, basta a gente pegar o setor, né, ó. Eu tenho o setor aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Eu tenho aqui o setor e tá aqui, né, ó. Eu quero descobrir só essa partezinha aqui. Para eu descobrir essa partezinha aqui, basta eu pegar o setor e tirar o triângulo equilátero, né, ó. Basta pegar e tirar o triângulo. Triângulo equilátero. Então, aquela partezinha ali, ó, vou colocar aqui, tá bom? Vamos lá. Mais aquela partezinha ali, que é o quê? É a área do setor menos o triângulo triângulo equilátero. Tá bom? É isso que eu vou fazer aqui. Então, vamos lá. Ó, a área do setor, como eu disse, né, e multiplica por 2, né, porque tem em cima e embaixo. Então, duas vezes a área do setor. É justamente πr² sobre 6 menos a área do triângulo equilátero, que é o quê? É o lado. Lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. É a área do triângulo equilátero, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. É esse o cálculo para descobrir aquela partezinha, a área x, tá bom? Que é o que vai ficar aqui, ó. O resultado dessa conta aqui é o que fica ali para a gente somar, beleza? Como eu estou utilizando π igual a 3,14, então vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 10 ao quadrado, tudo isso sobre 6, mais 2 vezes 3,14 vezes 10 ao quadrado sobre 6, menos 100, né? Como eu estou utilizando aproximado, raiz de 3 é aproximadamente 1,7, tudo isso aqui, ó, sobre 4, tá bom? Essa forma que eu vou fazer aqui. Ó, corta aqui, ó, vai dar 3. Em cima vai ficar 314, né, porque multiplica por 100, com 3. mais, aqui, ó, eu posso fazer a mesma coisa, ó, corta aqui o 2, fica 3, então vai ficar 314 sobre 3, menos, corta aqui, ó, fica 2, então vai ficar 170 sobre 2, beleza? É o resultado dessa continha que vai ficar aí para a gente nesse momento, ok? Então vamos lá, ó, como é que vai ficar aí? 314 e tal, deixa eu dividir aqui para 3, ó, 314 dividido aqui para 3, 314 dividido para 3, fica 104,6. Aqui também, né, ó, 104, só um instantinho, 104,6 menos, e aqui o 170 dividido aqui por 2 dá 85, tá bom? Então, vamos botar aqui, ó, 104,6 vezes 2 menos 85, vai dar 124,2. Lembrando, a gente está utilizando aqui medidas aproximadas, tá bom? Medidas bem próximas aqui. Aí agora, pessoal, a gente joga essa, essa aqui é a área X, né? Aí eu pego esse dado e jogo ali, ó, que é a área X, ó, 124,2. E agora a gente termina, vamos lá. Bem grande essa questão, né? 600 menos, aqui, ó, vai ficar 314, vai ficar 2 vezes 314, mais 124,2 aproximado. Beleza? Que vai ficar 600 menos 628 mais 124,2. Aí fazendo aqui nossa continha, né, ó, 600 menos 628 mais 124,2, a gente tem um total de 96,2 aproximadamente, né, metros quadrados, que é justamente a parte que está pintada. Tudo bem? E agora, pessoal, com essa área aqui, a gente joga na regrinha de 3, ó, porque um galão pinta 20 metros quadrados. Se um pinta 20, então, quantos? Para pintar exatamente, ó, 96,2. Isso aqui, pessoal, vai dar 4,8, alguma coisa assim. Aí, como a gente não pode utilizar, né, eu boto aqui 4,8, então a gente pega e arredonda isso aqui para 5 galões, né, ó. Então a gente vai precisar aí de 5 galões. É exatamente a questão 34 aí, né, da prova da Unicristos, né. Então, essa questão aqui, com certeza, com certeza, foi a questão mais difícil da prova, né. Como vocês podem perceber, né, muitos detalhes. Você tinha que utilizar o PIO A3,14. Se você utilizasse 3, provavelmente você marcaria outro item. Então, muito, muitos detalhes aqui nessa questão. Tá bom? Então vamos lá, vamos aqui para frente. Próxima questão. Traz aí uma questão de logaritmos, né. Então diz o seguinte, ó. O cliente tem uma dívida de 2 mil reais em um banco com vencimentos incluídos para daqui a dois anos e juros compostos de 2% ao mês incluso nesse valor. Sabendo-se que a gerente do banco informou ao cliente que ele poderia antecipar o pagamento em qualquer período até o vencimento e, nesse caso, terá direito a um desconto, né, aos juros do período antecipado, como o cliente deseja ter um desconto de pelo menos 400 reais, conclui-se que a antecipação do pagamento para essas condições deve ser feita em pelo menos quantos meses. Pessoal, aqui mais uma vez, ó. Como eu estou antecipando, eu não vou pagar juros. E como ele quer ter um desconto de 400 reais, então a gente sempre faz o seguinte, era para ele pagar 2 mil. Como ele tem que pagar com desconto de 400, então ele só vai pagar 1.600. Aí, pessoal, a gente sempre vai fazer assim, ó. Eu pego sempre o valor, né, que é o valor, digamos assim, cheio, né, a dívida de 2 mil reais. E aí eu sempre, como eu estou antecipando, a gente divide. Natan, por quê? Porque se fosse para colocar juros, a gente multiplicaria pela taxa. Como eu estou tirando, eu estou antecipando, então a gente pega e faz o contrário, né? Matemática é sempre o óbvio, às vezes, faz necessário. Se para entrar os juros, a gente multiplica, né, pelos juros compostos, né, pelaquela fórmulazinha, então para fazer o processo inverso, é só dividir. Como a gente tem aqui um juros de 2%, então é a mesma coisa, lembrando, né, que é 1 mais a taxa, né, elevado ao tempo. A fórmulazinha seria essa. Então vai ficar o quê, ó? 1,02. Porque é 1 mais 0,02. E isso aqui, ó, elevado a N, que é o tempo, né, ó. E isso tudo tem que me dar quanto, Natan? Um desconto de 400 reais. Então isso aqui tudo, ó, tem que me gerar 1.600. Tudo bem? 1.600 por quê? Porque é o desconto de 400. Beleza? Era exatamente o que você tinha que montar para resolver essa questão. Foi o que eu fiz aqui, ó. Aí logo aqui de primeiro, ó, cancela dois zeros de um lado, dois zeros do outro, e faz o cruzamento, né? Então vai ficar 20 sobre 16, e aqui, ó, 1,02 N. Nota para os logaritmos que a gente tem aqui, né? A gente tem alguns logaritmos interessantes. Ele me deu o logaritmo de 2 e o de 1,02. 1,02 já está ali bonitinho, só esperando. Esse 20 e esse 16, eu tenho que fazer ele se transformar em logaritmos de base 2. Aí como é que eu faço? Eu faço assim, ó. O 20 é 2 vezes 10. E o 16 já está na base 2, né, que é 2 elevado a 4. Então aqui, ó, nenhum problema nesse caso. Beleza? Aí aqui, pessoal, ó, o que a gente vai fazer, ó? Vou aplicar log dos dois lados. Log de um lado, log do outro. Ok? Por quê? Porque logaritmo de multiplicação vira soma. Então, ó, vai ficar o quê? Vai ficar log de 2 mais log de 10. E divisão é subtração, né? Menos log de 2 elevado a 4. Isso tudo, né, o expoentezinho desce. Então fica n vezes log de 1,02. Olha aí que bacana, né? Fica legal aí pra gente resolver, tá bom? Log de 2 ele disse que é 0,3. Log de 10 a gente sabe que é 1, né? 1 menos aqui, ó, desce, ó, 4 vezes log de 2. Log de 2, como eu disse, né, é 0,3 de acordo com a questão. E aqui fica n vezes log de 1,02. Tá ali na questão, ó, 0,0086. Tá bom? Então, aqui, ó, vai ficar 1,3. Ó, 1,3 menos, aqui multiplica, né, ó, dá 1,2. igual a n 0,0086. Tá bom? Então, aqui, fazendo a subtraçãozinha da 0,1, né, ó, então vai ficar n é igual a 0,1 dividido por 0,0086. É a informaçãozinha que a gente tem aqui nesse caso. Tá bom? Quando a gente faz a divisão, pessoal, dá 11, alguma coisinha, né, quebradinho e tal. Ah, você pode arredondar isso aqui pra 12 meses, tá bom? Ele precisa fazer isso em 12 meses. Lembrando, por que que não marca 11? Porque com 11 ainda não tá ok. É entre 11 e 12, ou seja, ele precisa chegar no 12º mês pra ele ter esse desconto de 400 reais. Beleza? E pronto, nós temos aí a penúltima questão, né? Agora a gente vai pra nossa última questãozinha. Aí, logo em seguida, a gente tem o próximo professor que vai entrar, né? Qual seria, Jones, o próximo professor? De química. O próximo professor tá vindo aí justamente com a prova de química logo em seguida, tá bom? Então a gente vai resolver agora a nossa última questão, sexta questão agora, que diz o seguinte, ó. Interpolação, é de quê? Já trocou aqui, foi erro do ao vivo. Pronto, quem vem agora é de biologia. Desculpa aí, foi só erros aqui do ao vivo que faz parte. Então vai vir agora a correção de biologia logo em seguida. Vamos lá, última questão, diz o seguinte, ó. Interpolação é a estimativa de um valor ou um conjunto de valores com base em seu contexto. A interpolação linear é uma forma muito simples de interpolação e é basicamente a utilização de uma linha reta entre dois pontos e tal, tal, tal. Ele falou que é uma função do primeiro grau, ó. Olha que bacana aqui, ó. Y igual a X mais B para relacionar as grandezas envolvidas. A tabela traz a seguir os valores desse experimento. Pessoal, quando traz tabela e diz que é uma função, certeza, tu vai ter que montar a função de acordo com a tabela, tá bom? E aqui, pessoal, tá aqui os valores de X e aqui os valores de Y, tá bom? Por que, não é que aí é o X e ali é o Y? Porque ele tá colocando aí, ó. A tabela a seguir traz alguns valores de experimentos que consiste em prender uma massa na extremidade da mola pra medir a deformação. Então, no caso, a gente vai pegar essa massa, vai substituir, né, aí colocar os valoreszinhos aí bonitinhos, beleza? O Xzinho pra deformar. Usando a interpolação linear entre os dois valores mais próximos, estima-se que a massa que causa uma deformação de 0,5 é de aproximadamente quanto, né? Então, a gente vai montar aqui de acordo com o que tá no texto, beleza? Então, vou pegar aqui, ó. Esse aqui é 0 e 0, não vai servir pra nada pra mim, né, ó. Mas, vamos lá, ó. Quando o X é 0,6, então, vamos lá, ó. Quando o Xzinho, ó, Y é igual a X mais B. Quando o X é 0,6, fica assim, né, ó. A vezes mais B. Isso tudo é igual a que Y? 10,1. Olha, ó. Já montei aí, ó, a primeira equação, que é o quê? 0,6A mais B igual a 10,1. Beleza? Ó, é um sistema B. Tem que montar. Beleza? A gente vai colocar aqui de volta, ó. Tinha saído, mas voltou. A gente tá colocando aqui exatamente pra vocês verem, tá bom? Então, substituir, ó. Y, 10,1. X, 0,6. Ok? Fica aí direitinho. Agora, eu vou pegar o próximo dado, que é o quê? Quando o X for 3,4, ó, vai ficar assim, ó. 3,4A mais B. E isso aqui é igual a que Y? A 59,7. Ok? Porque a gente colocou aqui, como vocês podem perceber, né? A gente trouxe aqui os dados. Só substituir, ó. 59,7. E aqui, ó. A vezes 3,4 mais B. Ok? Resolve o sistema, descobre quem é o A e o B. E pronto. Só vai com o comando pra descobrir o que ele quer saber. Tá bom? Eu vou fazer aqui, pessoal, uma subtração. Beleza? Vou fazer aqui, ó. Uma subtração da equação de baixo pela equação de cima. Eu vou subtrair. Tá bom? Vai ficar o seguinte, ó. 3,4. Ó. 3,4 menos 0,6 aqui pra gente vai ficar exatamente 2,8, né? Vai ficar 2,8A. B menos B cancela. Vai-se embora. E aí, ó. 59,7 menos 10,1 vai dar 49,6. Então, o Azinho é 49,6 dividido pra 2,8. Olha aí a informaçãozinha que a gente já tem aí, né? Então, o A fazendo essa divisão aqui, ó. De cabeça, viu? De cabeça. Mais dá 17,7. Ó. Descobrimos aqui o A. Substitui, descobre quem é o B. Tá bom? Substitui, descobre quem é o B. Vou substituir na primeira equação, Que diz o seguinte, a primeira equação, ó. 0,6A mais B é igual a 10,1. Ó. 0,6 vezes o A que é 17,7 mais B igual a 10,1. Bom? Fazendo essa continha aqui, ó. A gente obtém que B é menos 0,52. O B é menos 0,52. Ó. Achou o A e o B? Montamos a função. Qual é a função? É a função 17,7X menos 0,52. Que é a função AX mais B, né? Que a gente montou aí. Pronto. Está montada. Aí agora a gente vai para o comando. Que é o quê, ó. Usando a interpolação linear entre dois valores mais próximos, estima que a massa que causa uma deformação de 50 centímetros é de quantos, né? De quantas gramas? Então, ó. Ele está me dando aqui, ó. Uma medidazinha da deformação em centímetro. Então, ele está me dando o X. Eu vou lá, ó. 17,7 vezes 0,5 menos 0,52. Tudo bem? Olha o que a gente tem aí, ó. Bem bonitinho aqui nesse momento. Natan, quando a gente faz essa conta aí, dá quanto? Vai dar 8, vou botar aqui, ó. 8,3. Mas como ele quer medida aproximada, então a gente vai marcar aqui, ó. O item D, ó. 8,41 ou 8,4. Tá bom? Fazendo aqui essa continha toda aí que a deformação tem exatamente esse valor. Beleza? Pessoal, como vocês podem perceber, né? Tipo, a prova, né? Ela trouxe várias coisas importantes, né? Mas, o que eu costumo sempre falar é em relação à prova da Unicristos. A prova da Unicristos trouxe nessas resoluções aí questões com vários números quebrados, como vocês podem perceber, né? E também, né, a atenção especial com aquelas questões que requer um trabalho maior para o aluno identificar como seria a forma de resolver. Então, isso também ficou bastante claro nessa primeira aplicação aqui com essas seis questões. Não diria que foi uma prova fácil, né? Eu diria que ela é de média para difícil, né? Como vocês podem perceber, né? Os cálculos e tudo mais. A gente colocou aqui da melhor forma possível para que vocês possam aí compreender e, obviamente, né? Resolver da melhor forma possível a sua preparação, inclusive, para as próximas provas aí desde já para quem está assistindo essa gravação aqui dessa live de resolução da prova da Unicristos. Tá bem? Então, o próximo professor está vindo aí justamente para trazer a prova de Biologia. Aquele grande abraço para você que ficou assistindo aqui ao vivo ou está assistindo agora essa gravação. E justamente, estamos aqui para te ajudar até a sua aprovação, tá bom? Contem com a gente no conceito. A gente faz de tudo para te garantir lá na Medicina, tanto na Unicristos como também na Unifós Particulares aqui, tá bom? Um grande abraço. Valeu! Um grande abraço.